Qual a diferença entre hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos alifáticos para a NR15? Olá, você está respirando bem por aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Analytics Responde, aonde eu vou responder aquelas perguntinhas danadinhas como essa agora dos hidrocarbonetos para te ajudar aí no nosso dia a dia. No quadro Analytics Responde, eu respondo as perguntas da minha audiência para tirar essas dúvidas comuns aí no mundo da higiene ocupacional, dos agentes químicos e que deixa muita gente entregada. E aí, você sabe a resposta dessa hidrocarboneto aromático ou hidrocarboneto alifático, né? Na hora que fala de química, ninguém gosta muito, né? Mas eu sou químico, então eu venho aqui para trazer essas respostas para vocês. Então, no nosso quadro hoje do Analytics Responde, eu vou falar para você sobre isso. O nosso anexo 13, tal do anexo 13. O raiva que eu tenho nesse anexo. O anexozinho que me traz raiva, porque ele é um anexo jurídico, não tem parâmetro técnico nenhum nessa história e vem com esses nomes químicos sem especificação e etc. E aí, a gente chega no embrólio, né? E qual que é a diferença do hidrocarboneto aromático e do hidrocarboneto alifático? Mas antes de eu te responder, tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter aqui no nosso quadro, que é o quê? O seu like, né? Por quê? Pô, eu estou aqui fazendo esse conteúdo, toda quarta-feira eu venho aqui e coloco um quadro do Analytics Responde, eu mereço um like, né? Mereço um like, eu estou te ajudando aqui. Então, antes da gente conseguir aqui, dá um like aqui, que isso é muito importante para mim, para me dar aquele gás para continuar produzindo esses conteúdos aqui para você. Vamos falar agora desse tal, desse anexo 13. O que que acontece lá quando fala dos hidrocarbonetos, hidrocarbonetos aromáticos e os hidrocarbonetos alifáticos? Antes da gente começar essa história inteira, vamos falar o que que é o tal do hidrocarboneto, né? Porque senão não vai adiantar nada. Então, lá vai química. Vem cá dentro, de uma forma bem simples agora. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos em que, na sua composição química, só tem o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Simples assim. Então, quando você ouvir falar hidrocarboneto, tem lá carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são isso. Então, aquela classe que está lá no anexo 3, que fala hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, quase que eu erro aqui, então é hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, está lá falando dos hidrocarbonetos. Então, falou hidrocarbonetos, um composto orgânico, um composto químico, que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. E quando a gente está falando de estruturas químicas, a de hidrocarbonetos, a gente tem duas principais. São os hidrocarbonetos aromáticos, que é aqueles que tem o cheirinho. Não, brincadeira. Não é isso não, tá? Não é porque tem cheiro, não. Tem o hidrocarboneto aromático. O hidrocarboneto aromático tem os anéis benzênicos, né? Tem que ter pelo menos um anel benzênico na sua estrutura, que é aquele hexágono, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou uma bolinha no meio, ou as duplas cruzadinhas. Igual essas fotos que estão subindo aqui. Então, isso é um anel benzênico. Se você pendurar nesse anel benzênico qualquer outro átomo de carbono e hidrogênio apenas, ele é um hidrocarboneto aromático. Então, isso que é um hidrocarboneto aromático, é ter pelo menos um anel benzênico e pendurados nos vértices aí do hexágono, você pode ter aí vários outros átomos de carbono e hidrogênio. Ele continua sendo um hidrocarboneto e tem o anel benzênico. E ele pode também ter mais de um anel benzênico, que aí é o hidrocarboneto poliaromático. E, então, o que é que acontece? Todo hidrocarboneto poliaromático é um hidrocarboneto aromático. É? 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 Curtiu? Então, vamos lá. Então, a gente tem os hidrocarbonetos que são aromáticos. E aqueles que não são aromáticos são os hidrocarbonetos alifáticos. Ou seja, então, o hidrocarboneto alifático são todos os hidrocarbonetos que não são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos aromáticos. Então, a gente pode ter os hidrocarbonetos de cadeia aberta, como, por exemplo, o enexano. Esse carinha aqui, ó. O enexano, ele é um hidrocarboneto alifático. A gente também tem os hidrocarbonetos que podem ser cíclicos, mas não aromáticos. Como, por exemplo, o ciclopentano. Esse carinha aqui, ó. E a gente tem os ramificados, como, por exemplo, o isoctano. Sacaram? Então, essa é a diferença. Então, a gente tem hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos alifáticos. Então, são as classes mais comuns de hidrocarbonetos que a gente pode encontrar no ambiente ou na química, né? O que acontece? Agora, vamos para o nosso anexo 13. Aquele danadinho que dá vontade de rasgar ele. Não fala nada em específico no anexo 13 sobre hidrocarbonetos alifáticos. Ele fala muito sobre hidrocarbonetos aromáticos. Então, lá são mencionadas algumas atividades em que são utilizados hidrocarbonetos aromáticos. E aí, tem o enquadramento para o hidrocarboneto aromático. Mas, detalhe, tome cuidado. Tome muito, mas, muito, mas, muito cuidado mesmo. Porque a grande maioria das atividades que são mencionadas, esses hidrocarbonetos aromáticos ali, são eles como solventes, tá? E aí, a gente está falando daqueles solventes mais comuns, tolueno, chileno, etilbenzeno, cumeno. E esses hidrocarbonetos aromáticos, eles têm limites no anexo 11. Então, o anexo 13 não pode ser aplicado. De onde que você tirou isso, Leandro? O anexo 13 não pode ser aplicado porque ele tem limite no anexo 11. Do título, na primeira frase, no primeiro artigo do anexo 13, fala que o anexo 13 somente é aplicado para aquelas substâncias que não têm um limite estabelecido no anexo 11. Então, fique atento a isso. Então, tome esse cuidado aí, que eu vejo, às vezes, muito enquadramento errado dos hidrocarbonetos aromáticos, de forma qualitativa, sendo que, para a grande maioria das atividades em que são utilizados os hidrocarbonetos, que eles são, na maioria, os solventes, eles têm enquadramento no anexo 11 e têm limites estabelecidos, ok? Então, vamos deixar isso claro. No anexo 13, ele fala muito desses hidrocarbonetos aromáticos lá. Mas ele não menciona nada de sim tão claro de hidrocarbonetos alifáticos. Tem uma atividade só que ele fala que compostos de hidrocarbonetos, que é a preparação de borrachas, etc., e com compostos de hidrocarbonetos. E aí, abrange o mundo, tá? Mas lembrando que, de novo, quando você vai estudar essas atividades, a maioria delas são atividades que contêm solventes. Então, por exemplo, o anexano, que se for utilizado para preparar a borracha, ele poderia ser enquadrado nessa atividade? Sim. Então, mas não é nada específico a hidrocarbonetos alifáticos, não. Ele menciona só hidrocarbonetos. Não tem muito o que saber essa questão do alifático, do aromático, essa diferença. É você saber o que é um hidrocarboneto e o que é um hidrocarboneto aromático e tomar esse cuidado para você saber o que é o hidrocarboneto aromático e não olhar se ele já tem um limite estabelecido no anexo 11. E também olhar quais são os hidrocarbonetos. Lembrando que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, que estão também no anexo 11, né? E aí não dá para aplicar o anexo 13. Ficou clara essa questão aqui? Eu te ajudei? Então, se eu te ajudei, eu espero que você me dê um like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo para mim se teve alguma situação em que você ficou confuso com esse negócio de hidrocarboneto aromático? Esse negócio endoidou a sua cabeça? Comenta aqui embaixo para mim e conta um pouco da sua história para saber se agora está mais claro ou se agora eu te ajudei nesse caminho. E também eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal aqui e clicar no botão que tem aqui embaixo escrito em inscrever-se. Você se inscrevendo, você recebe todos os conteúdos que a gente produz, tudo o que a gente faz para tornar fácil a higiene ocupacional para você. Se você tiver qualquer dúvida na avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional, entre em contato com o nosso time na Analytics Brasil. A Analytics Brasil é o nosso laboratório e a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional. Então vem falar com a gente porque a gente não vende análises e sim a gente vende para você segurança e confiança. Então conte comigo, conte com a minha equipe na Analytics Brasil para te ajudar a tomar as melhores decisões e saber o que realmente você precisa avaliar para a higiene ocupacional. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo do quadro Analytics Brasil.